Grave na sua memória Nunca mais esse solinho vai sair da sua cabeça Viaje na letra, oi Eu tava em casa sem fazer nada Estressado querendo sair Querendo ir no paredão Mas a quarentena não me deixa ir Tava em casa sem fazer nada Estressado querendo sair Querendo ir no paredão Mas a quarentena não me deixa ir Chega a madrugada, eu só quero o quê? Só quero comer Que swing é esse? Você vai se pegar ouvindo isso toda hora que eu sei Só quero comer Tô louco pra sair, tô louco pra beber Só quero comer Só quero comer Se não tocar no paredão é muita máfia, viu? Baixa no pendrive no celular Só quero comer Só quero comer Olha o swing Eu tava em casa sem fazer nada Estressado querendo sair Querendo ir no paredão Mas a quarentena não me deixa ir Essa quarentena sem fazer nada Estressado querendo sair Querendo ir no paredão Mas a quarentena não me deixa ir Chega a madrugada, eu só quero o quê? Só quero comer Que solinho descarado Só quero comer Compartilha pra geral esse swing Só quero comer 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 Tô louco pra sair, tô louco pra beber Só quero comer A única coisa que eu faço nessa quarentena Só quero comer Só quero comer Eu tô na marizinha, nada pra fazer Só quero comer Só quero comer Só quero comer Só quero comer Vamo incomodar as lives Manda com os amigos, manda pra geral, viu? Só quero comer Vamo fazer um regime nessa quarentena porque tá demais Não aguento Netflix assistir TV Só quero comer 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 Faça um regime nessa quarentena, tome vergonha na sua cara E pare de acordar de madrugada pra saltar a geladeira Só quero comer Tchau Tchau